Boa noite, boa noite, boa noite 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 Que tem uma mulher que vai no cabelo Ou gastou 300 reais Sabe o que que aconteceu? Rio! Surteu! Abre de nós! Ok! Eu vou mandar limpar o rap É salvar para os guerreiros Que tem uma mulher que vai 100, 300 Sabe o que que aconteceu? Rio! Rio! Sabe o que que aconteceu? Rio! 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 Mas traição é traição Romance é romance Amor é amor Mas traição é traição Romance é romance Amor é amor Olha essa coisa no frente Mãozinha pro alto Mãozinha pro alto É o feite ao feite ao feite É o feite ao 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 feite Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Mas é que eu tô cantando funk E não rock'n'roll Poxa vida, hein? 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 Poxa vida, 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 poxa Me encorando, mais a distância, mais a distância Me acertado, eu esqueço do amor que eu tenho Ô, gordinho! Cidade de Deus é o maior para quem quer gozar Cidade de Deus é o maior para quem quer gozar Ô, gordinho! Se você for, a cultura tem que gozar Mas eu só quero ser feliz Se você for, a cultura tem que gozar É... Agora, família! E terá consciência Se você for, a cultura tem que gozar Mas eu só quero ser feliz Se você for, a cultura tem que gozar Eu sou de perto E pode ir para o lado Vou caducar e vou caducar E tem que gostar, que eu já vou te pular Joga então no campo que eu quero atingir Eu quero tocar a boca com você Eu vou sair na noite e vou mais adiante Subir um pouco pra curtir o palestrante da mulherada Eu vou passar seral na mão Eu vou cortar você na mão Eu vou parar pela rabiola Eu vou trazer você pra mim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então martela, martela Levanta a mãozinha É o ponte do tigrão, então martela, martela Levanta a mãozinha, com mais a mão É o ponte do vinho Só tem moleque, vamos Pegar É isso Levamos É o ponte É o ponte Toma, tá? Toma, tá? Isso Tchutchuca Vem aqui com o seu tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Tchutchuca Vem aqui com o seu tigrão Vou te jogar na cama Tchutchuca Tá maluco? Respeita o moço Patente alto Calma, tudo no nosso rosto Tá maluco? Patente alto A Fabiana vai passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Deixa ela passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Ela não anda Ela é de cima Ela é de papi Não pode nem pisar Ela é de cima Vem pra mim, vem pra mim Ela é de cima Ela é forte Ela é de cima Ela é de cima Ela é de cima Ela é de cima Deixa ela passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? Ela é a mulher do céu Ela não vai passar Só olha nem mexe Sabe quem tá passando? Ela é de cima Depois übat depor Uuuu E aí